Olha, o governo do estado presente na Micareta de Feira de Santana, uma das festas populares mais importantes da Bahia e que vem crescendo, vem se diversificando cada vez mais e esse ano não será diferente. Nós vamos realizar a pré-micareta no distrito de São José, no sábado, dia 13 de abril, e no distrito de Humildes, no domingo, dia 14 de abril. Ambas recebendo atrações da cultura local, da cultura ferência e também grandes atrações da Bahia e do Brasil nessa grande celebração. Na próxima terça-feira, dia 9, a partir das 5 da tarde, no Amélio Amorim, no Centro de Cultura Amélio Amorim, o governador Gerânimo Rodrigues e nós, o conjunto do governo, vamos apresentar todo o investimento, todas as ações do governo do estado para a Micareta de Feira, na área da cultura, na área do turismo, dos direitos humanos, da segurança pública, da saúde, enfim, é um governo que chega junto, que chega com todas as áreas para garantir que a Micareta de Feira seja um momento histórico de celebração da nossa cultura, celebração de toda a nossa diversidade, mas especialmente do governo que trabalha, que chega junto para que a festa aconteça com segurança e com toda a garantia de direitos necessária. A gente vai ter muitas homenagens esse ano, o Ouro Negro está apoiando 16 entidades de blocos afro, além de um grande apoio à cultura local, à cultura ferência, que vai ter um espaço muito privilegiado nessa edição da Micareta de Feira de Santana. Não deixemos de participar, de estarmos juntos nesse grande momento de celebração da cultura de feira e da Bahia. Quem faz a Micareta, o carnaval e essas festas, quem garante o seu acontecimento é o governo do estado, que chega com toda essa estrutura necessária. Não há uma festa dessa dimensão se não tem segurança, se não tem a polícia, o apoio dos bombeiros, da polícia civil, se não tem toda a estrutura de saúde pública necessária, além, é claro, do apoio da cultura, especialmente da cultura popular. Então nós temos investido muito nisso, entendendo não só como um momento de festa, de celebração, mas como mais um investimento também para o desenvolvimento econômico de Feira de Santana e de toda a Bahia. Porque um evento como esse movimenta a economia, movimenta a rede hoteleira, de restaurantes, de bares, toda a rede de pessoas que trabalham nos camarotes, na produção de blocos, enfim, é um importante investimento para o desenvolvimento da região, assim como nós temos feito na qualificação do nosso centro de cultura Amélia Amorim e agora com o novo centro de convenções de Feira de Santana. Ou seja, são muitos investimentos para garantir que a população tenha plenamente os seus direitos garantidos, respeitados e possa viver esse momento de desenvolvimento da Bahia. Nós estamos começando agora em 2024 essa ação da Micareta, da pré-Micareta, em dois distritos. Mas é claro que isso é só o início. Nós queremos é sempre chegar a mais lugares e valorizar cada vez mais as expressões, as manifestações culturais que existem em toda a Bahia e, óbvio, levar muita festa, muita diversão e também muito trabalho para as comunidades.